Você já parou para pensar em como será seu envelhecimento? Quanto você dedica do seu tempo para cuidar da sua saúde e para o lazer? O seu dia a dia tem espaço para isso ou é só dedicado ao trabalho? Eu trabalho só das 8, tento fechar meu expediente até 9, 10 da noite. Então, basicamente é uma jornada de 14 horas por dia, com trabalho aos sábados. E é muito comum trabalhar nos domingos também, mas eu procuro praticar natação, corrida, esse tipo de exercício que é o que eu mais faço. Sábado abre o comércio, então a gente fica trabalhando. E no domingo a pessoa está muito cansada ou às vezes tem que vir mesmo, vir para a loja para preparar já para a próxima semana. Saúde, então, nem se fala, sempre deixa para depois. Você tem mais tempo então para cuidar da sua saúde e para praticar o lazer ou não? Reduz o tempo? Fazer a gente até tira um tempinho, mas a questão da saúde você sempre deixa de ladinho, entendeu? Sempre vai empurrando, vai empurrando. Só quando a coisa aperta, que você procura. Mais tempo tem. Porque eu acho que a gente arruma tempo para tudo. Quem diz que não tem tempo para fazer as coisas, eu acho que é um pouquinho desleixado. Porque tudo que a gente quer, a gente acha um jeitinho de fazer. Quanto à saúde, eu acho que a gente não se preocupa. Também é comodismo, a gente sempre vai deixando de lado. Este contexto, que envolve os trabalhadores autônomos de passo fundo, é estudado em um projeto de pesquisa da UPF, que avalia as condições de envelhecimento destes trabalhadores. Este projeto, na verdade, ele vai tentar ancorar uma série de outras pesquisas direcionadas ao mundo do trabalho. O foco principal é discutir a relação que existe entre ambiente de trabalho e trabalho decente. Além disso, linkar com o conceito que nós trabalhamos muito hoje nos processos de envelhecimento, que é o envelhecimento ativo. O trabalho decente é uma forma de homens e mulheres garantirem uma remuneração digna e qualidade de vida. Os dados que estão sendo obtidos pela pesquisa irão ajudar a analisar o contexto e o pensamento das pessoas sobre o envelhecimento saudável. Discute ou tenciona basicamente modos de trabalhar, modos de viver e modos de envelhecer. O principal motivo é que a maior parte da população passa grande parte da sua vida trabalhando. E o modo como se trabalha é o modo como se envelhece. A pesquisa busca saber o grau de preocupação dos trabalhadores autônomos com a saúde. A mestrana em envelhecimento humano explica como realiza este trabalho. Eu tento marcar essa entrevista de uma forma que não atrapalhe esse trabalhador e no horário que ele tem essa disponibilidade. E eu vou até ele, né? E essa entrevista, ela é gravada. Ela dura em torno de 30, 40 minutos. Às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos. E ela é gravada. Depois a gente faz a transcrição desse material todo. E daí que a gente vai para a parte da análise, né? Desse material depois de transcrito. A professora, coordenadora do projeto, aponta as principais doenças que acometem os trabalhadores e que estão sendo verificadas no estudo. Sim, em diferentes formas de trabalhar, existem diferentes formas de resistência a esse ambiente de trabalho. Um exemplo típico, nós poderemos ver em determinados setores de atividade econômica, como é o caso da indústria alimentícia, que costuma gerar grandes problemas de saúde em função desde o espaço onde se produz até o modo como se produz. Nós encontraríamos trabalhadores que adoecerão facilmente e outros não. Assim como em outras atividades em que o risco de se adoecer é muito baixo, nós encontraremos pessoas que adoecem mais facilmente. A pesquisa analisa a condição de vida e de saúde de trabalhadores de diferentes idades e profissões. São dados que irão indicar as possibilidades de um envelhecimento ativo e de qualidade. Nós já temos uma espécie de grupo de indicadores que sinalizam quais são os determinantes de um processo de envelhecimento mais saudável a partir do trabalho. E os principais resultados desta pesquisa já são percebidos pelos participantes. Porque a gente queria ver se eles se davam conta disso e o que eles faziam em relação a isso. Se eles se organizavam, se eles pagavam uma previdência ou uma previdência privada, ou se eles cuidavam da sua saúde. De que forma eles se organizavam para se cuidar e para viver esse processo bem e pensando também no futuro. E o que a gente percebe é que alguns fazem essa organização financeira, mas a maioria não pensa no seu processo de envelhecimento. Eu tinha o contador, que eu pagava o NPS, agora eu estou indo atrás no negócio do Sebrae, para poder ter tudo regularizado. Para mim, no futuro, ter uma aposentadoria garantida. Então, eu estou indo atrás no negócio do Sebrae, para poder ter um processo de envelhecimento.